Eu sei que não é certo começar pedindo desculpas, mas por questões de eu não estar me sentindo bem no momento eu vou pedir perdão Porque eu não consegui fazer, acompanhar com vocês e tal, então é por isso que eu estou pedindo desculpas, mas não é uma coisa corriqueira, ok? Ah, eu vou falar sobre o movimento da Caça d'Água O movimento da Caça d'Água foi projetado em 1930 por Luiz Nunes e ele possui a uma altura de um prédio com seis pavimentos com duas faixanas cegas e as ruas laterais são feitas de corpo com propósito Ele foi reinaugurado em 2011 e desde então ele é o mais novo umirante e o elevador panorâmico são as mais novas atrações turísticas aqui do sítio histórico Ok, agora a gente vai seguir para encontrar um vasto acervo de arte religiosa que foi produzido aqui em Pernambuco desde o século XIV até os dias atuais De início o local serviu como o caso da Câmara do Senado de Olinda e em 1876 passou por um palácio fiscal O que é um palácio biscopal? Se aconchegue E o primeiro bispo que veio aqui para Pernambuco foi Dom Estevão Brioto de Figueiredo Já no século XIX o local passou por algumas reformas e começou a abrigar e, no caso, residência coletiva de religiosos, colégio e quartel do exército durante a Segunda Guerra Mundial Mas hoje ele preserva dois correios originais, as doze janelas com balcões de badeira Só um minutinho tem uma equipe que vai falar módulo 3, né? Pedro, Cessa, Vitória, Ana...